MÁRIO, o título da sua tese é A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil, 1960-2000. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Mário? Rodrigo, eu estudei escritores brasileiros que se autorreferenciam como negros ou periféricos e que produzem uma literatura com essas marcas, da negritude e da questão da periferia. Entre a década de 1960 e a década de 2000, quando tem uma discussão interessante sobre essas questões aqui no Brasil. Eu queria começar olhando já para o título, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco da sua pesquisa. Você mesmo alerta que o título pode ser lido, se apressadamente, de maneira errada. A Descoberta do Insólito, o que você quis dizer com isso? É uma descoberta sua ou a descoberta do insólito produzido talvez na literatura periférica e negra? A segunda coisa, o insólito é se descobrir que existem escritores que marcam essas diferenças, essas características na literatura brasileira. Então, lendo jornais, lendo uma produção crítica sobre o assunto, se percebe que geralmente tem um espanto ao se pensar que existem escritores que têm origem nas favelas, nas periferias urbanas ou escritores que querem marcar o fato de serem negros e produzirem personagens com as suas marcas sociais de identidade negras, periféricas. Então, esse é o insólito. Geralmente, se acha que os negros não produziram literatura no Brasil, mas, às vezes, foram personagens bastante estereotipados. Ou os periféricos, em lugares como Capão Redondo, com Jardim Ângela, com as periferias, grandes periferias urbanas de Rio, São Paulo, Salvador, etc., não existe uma produção cultural, uma produção literária com o universo dos saraus, do cinema na periferia, da literatura na periferia, as revistas, os jornais. Esse é o insólito que a tese tenta discutir, que é o espanto que geralmente é causado quando esses escritores veem a cena, quando sai no jornal que existe um romance que foi escrito em Capão Redondo, que sai no jornal que uma escritora, uma mulher que é favelada, mãe de três filhos, mãe solteira, catadora de papéis dos anos 60, escreveu um diário sobre a sua vida. Então, é aí que reside esse universo do insólito, do espanto. Pois é, vamos, para nos ajudar a seguir com você na toalhinha de raciocínio, você escolheu, no teu corpo, você tinha quem para estudar nessa literatura? Quem foram os autores? Olha, acho que fica mais fácil a gente discutir como que a tese surgiu. Eu queria discutir, inicialmente, a produção da literatura periférica dos anos 90, do começo dos anos 2000, porque eu achava isso interessante, como certas questões eram colocadas, como os escritores surgiam em cena e eram discutidos no sistema literário. Estou falando, principalmente, então, do Ferrez, com Capão Pecado, Manual Prático do Ódio, quando começa a surgir esse universo do Sarau, principalmente a Coperifa, com Sérgio Vaz e tal. E isso foi no filme em 2005, 2004, 2005, estava também sob o impacto do recentemente lançado filme do Fernando Meirelles, da Cátia Lundes, sobre o Cidade de Deus, e lendo bastante o livro, me parecia que tinha algumas coisas que eram interessantes ali por serem discutidas. Só que, me pareceu também que aquilo que parecia ser uma grande novidade, a literatura periférica, ou os periféricos que surgiam na literatura, tinha relações com coisas que eu já tinha lido, o visto anteriormente, sobre alguns escritores negros do século XX na história literária brasileira. E, principalmente, entre dois, na minha opinião, né? Entre o Paulo Lins, o Cidade de Deus, a origem social, o tema e a maneira como ele surge e é discutido no sistema literário, e com algumas ressalvas, mas muito parecido com a Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora da década de 1960, quando ela surge com o quarto de desespero diário de uma favelada. O que me pareceu que tinha relações? Bom, são dois escritores negros, dois escritores que tinham origem em favelas, a Carolina é uma das primeiras moradoras de favelas de São Paulo, favela Canindá, e o Paulo Lins e os pais moravam no conjunto habitacional Cidade de Deus, que é um conjunto habitacional produto de uma circunstância de enchentes que as pessoas foram mudadas para lá no final dos anos 50, 60, no Rio de Janeiro. Ambos escreviam sobre esse universo das favelas, né? O Paulo Lins faz um romance, Carolina escreve diários, tem as suas diferenças, óbvio, e são significativas. E quando os dois surgem, a primeira pergunta que se faz nas críticas de jornais, quer dizer, Carolina nos anos 50, 58, 59 e daí em diante, e Paulo Lins em 97 é um favelado pode escrever? Um favelado pode escrever um romance, pode escrever um diário, pode falar sobre a sua vida, pode falar sobre o entorno, sobre a sociedade. É isso o insólito? É isso o insólito, essa é a questão do insólito, né? Não sou eu que descubro o insólito. O insólito é que as pessoas surgem na literatura, surgem no universo cultural, como se elas não pudessem estar lá, né? E aí pesquisando, lendo mais sobre o assunto, estava procurando um tema, então, para fazer o meu doutoramento, me pareceu ser interessante verificar, então, como que entre os anos 60 e os anos 2000, tinha, então, escritores negros que tinham surgido como Carolina, como coletivos de escritores, tal qual o Quilombos de Literatura, que também é um grupo de escritores que eu estudei na minha tese, que colocavam questões sobre o que é ser negro no Brasil, sobre o que é a vida de um negro nesse país, com a personagem negra em cena, o que é interessante, o autor e a personagem e o tema tentam tratar desse universo. Isso também me pareceu interessante porque eram coletivos que tinham essa marca identitária, que tinham suas questões colocadas ali e aí o contraponto. Nos anos 90 e 2000, também surgem coletivos de escritores ou se organizam coletivos de escritores em torno de uma produção cultural que tentam colocar uma outra marca identitária, agora é o caso da periferia. Bom, mas os periféricos, eles são, as suas marcas sociais, as suas origens sociais têm origem no grupo negro, têm origem no grupo nordestino, principalmente nas periferias urbanas, e também, grande parte deles são negros. Então, eu pensei que, de repente, poderia haver uma ponte de discussão entre esses dois momentos, entre esses dois grupos, e é sobre isso que a tese tentou tratar. Por isso que você, a princípio, você conta na tese que o seu título inicial era do quarto de despejo para a cidade de Deus. Exatamente. O estigma da marginalidade com o bem simbólico. Aí foi o seu ponto inicial. Sim. Só que, ao longo da pesquisa, como você disse, aqui tem esse arco temporal e a questão da apropriação com o bem simbólico, mas, ao longo da pesquisa, você foi problematizando, alargando, e esse tema foi um pouco despejando, é isso? É, ao longo da pesquisa foi aparecendo uma história maior. Quer dizer, esse título inicial, ele tentava dar conta, então, de como que essas marcas sociais eram apropriadas pelo nosso sistema cultural. Então, aí, editoras, críticos, jornais, revistas, etc., cinema, em que a marca da marginalidade, a marca da periferia e, às vezes, a marca do ser negro, no caso da Carolina, especificamente, colocavam essas pessoas na cena cultural. Então, muitas vezes, não era discutido o produto cultural em si, o livro, o diário, o romance, enfim, o conto. Era discutido a questão do fato do sujeito ser originário de uma favela da periferia de um negro, e isso, então, funcionava como um bem simbólico, como uma forma de inserção no nosso sistema cultural. Mas, a pesquisa vai se aprofundando e vai surgindo uma história que me pareceu interessante, quer dizer, tentar entender como, efetivamente, se produz o objeto livro, como é que se produz a narrativa desses autores, como é que se produz a poesia, o conto, etc. Como que existe, então, essa produção social do livro dentro do sistema literário, como é que se chega à editora, ou, no caso da literatura negra, que tem uma história bastante antiga, bem anterior aos anos 60, quer dizer, desde a virada do século XIX para o século XX, existem escritores negros no nosso sistema literário, e a maior parte desses autores publicam como edição de autor. Por que eles publicam como edição de autor e não conseguem publicar por editoras de época? Quais as relações desses escritores com os movimentos sociais no meio negro, ou os movimentos sociais da periferia? Ou, o movimento social, o movimento negro é um tema, é uma nomenclatura dos anos 60, 70, principalmente em diante. Antes se falava em associações. Então, quais as relações dos escritores com as associações negras, com os jornais da imprensa negra, com os poetas negros de então, né? E, como eu disse, vai surgindo uma história, vai surgindo uma periodicidade, uma historicidade, melhor dizendo, da questão, que parece mostrar que o nosso presente não é muito diferente de um passado anterior, quer dizer, toda a literatura negra brasileira sempre teve muito associada com jornais, a imprensa negra, com associações de intelectuais negros, com produção cultural voltada principalmente para a poesia. Bom, quase toda a produção periférica dos anos 90 e diante está ligada a uma... Jornais, no caso, a antologia que o Ferrez lança pela Carlos Amigos Literatura Marginal, né? De 2000, nos anos 2000. São três edições que vão começar, vai começar a mostrar esses escritores para o mundo. vai estar ligada a associações, associações do tipo Saraus, do tipo Undaçu, né? Um universo de Saraus que vai se expandindo por diferentes bairros periféricos de São Paulo, principalmente, mas também no Rio, etc. E vai ter uma produção majoritariamente poética no começo, mas depois vão surgindo contos, romances, etc. Quer dizer, existem similaridades, né? Então, a tese, ela tenta, com as suas limitações, discutir essas similaridades e também essas diferenças, mas mostrar, então, que a gente tem um percurso histórico muito longo e muito interessante da produção de negros e periféricos que se aproximam de forma bastante pertinente. Agora, olhando nesse nexo temporal, enfim, nessa evolução que começa na metade do século passado até agora, deveria ou a gente poderia esperar uma transformação, enfim, que esse cenário se alterasse, ou essa é uma característica especial que marque da cara a essa produção? Essa característica, esse sinal, é uma característica própria ou a literatura se articula assim para tentar vencer as barreiras todas que existem? Essa é uma pergunta muito boa e que coloca um problema muito interessante tanto para o analista quanto para a produção literária desses autores. Eu acho que a literatura é o reino da liberdade, é o reino da criação. Quer dizer, o fato desses escritores terem entrado na cena literária, no nosso sistema cultural, enfim, terem chamado a atenção das pessoas mais amplamente, se deu muito em vista da sua origem social. E, claro, como escritores que são, têm que produzir e produzem uma literatura com suas regras, com seus consensos internos, com suas disputas, etc., mas produzem um universo ficcional que tem que se valer como um universo ficcional, embora tenha muita relação com o universo do real. Mas isso gera problemas e questionamentos muito interessantes. Por exemplo, quando a Carolina de Jesus publica a Corte de Despejo, isso surge como algo muito interessante, uma bomba mesmo, quer dizer, uma favelada falando sobre São Paulo nos anos 50. E se espera que ela escreva uma espécie de Corte de Despejo 2, que surge, inclusive, que é o caso de Alvenaria. E aí já não tem o frescor, já não tem tanto interesse para o sistema literário, para o sistema cultural, o tanto que o livro, ele fracassa, entre aspas. Quer dizer, se a Corte de Despejo tinha sido publicado e traduzido para três idiomas, num certo momento, naquelas listas que se faziam de quem vendeu mais em determinado período, Carolina teria chegado a superar o Jorge Amado, por exemplo, isso se deu em função da novidade, em função de uma marca identitária, o que a gente pode chamar, inclusive, de uma espécie de prisão identitária. Quando a Carolina quer escrever outras coisas que não relacionadas ao universo da favela, naquele momento, não dão crédito, não dão a devida importância, você só pode falar sobre isso. Eu acho que esse problema se remeteu também para os outros escritores, quer dizer, o Ferrez, entrevistando o Ferrez, ele me disse uma vez uma coisa muito interessante. Quando eu publiquei Capão Pecado, também chamou muita atenção, saiu nos jornais, um livro, tem uma reportagem que diz um livro no Capão, é possível e tal. E logo em seguida, queriam que eu publicasse Capão 2, eu disse não. Porque eu não vou, eu moro dentro do tema, diz o Ferrez, mas eu não sou preso ao tema. E isso, acho que é um salto significativo em relação à condição dos anos 60. Porque se não se torna uma prisão identitária e você não está autorizado, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito complicada e muitas vezes muito cruel com as pessoas que têm essa origem, você não está autorizado a falar sobre outras coisas, como sujeito social, que não aquilo que te colocou em cena, que seria esse universo da periferia, da negritude, da desgraça, da dor, etc. Mas a literatura negra, literatura periférica não se restringe apenas a isso. E muito menos a periferia ou o negro se restringe a esse universo da perda, da dor, da desgraça, da lamentação, muito pelo contrário, porque se trata de algo complexo. A mesma coisa se colocou para o Paulo Lins, faz a Cidade de Deus número 2. Não, faço outra coisa, faço outro livro, faço outros roteiros, etc. Então, eu acho que a tendência é, de fato, cada vez mais o assunto se sofisticar, sem perder a identidade de origem, que é algo que é muito presente na discussão sobre a periferia, sobre a literatura periférica, sobre os sujeitos sociais da periferia. Desculpa, com essas questões que você está pensando na sua tese, me parece um tema fundamental, a questão de um lugar naturalizado para o negro ou para o escritor periférico, é isso? Sim, exatamente. Ou seja, algo, eu te permito, pensando do ponto de vista editorial, eu te permito, enfim, a sua literatura é interessante, desde que fale de algo específico, não se atreva a extrapolar esse campo e tentar meugular mais profundamente. Exatamente. E a literatura, quer dizer, a literatura pensada formalmente, é o reino da liberdade, é o reino da criação. Ou seja, aí que eu acho que fica interessante a discussão, por quê? A literatura negra, a literatura periférica, ela assume a identidade, mas nega o lugar que é naturalizado para o negro e para o periférico. Então, começa a discussão dizendo, olha, eu não preciso deixar de me pensar como negro, não preciso deixar de me pensar como sujeito que nasceu em uma periferia urbana, que é uma condição social, e assuma essa condição social sem negá-la, mas a minha literatura pode tratar disso e de muito mais. Isso é uma discussão que ficou presente, por exemplo, em um certo momento, nesse coletivo de escritores que eu mencionei, que é o Quilomboje. Se no primeiro momento você tem que marcar essas identidades de ser negro, o que significa a vida do negro no Brasil, então, na época que eles estão escrevendo, a partir de 78, e continua até hoje, mas isso não implica que você tem que tratar de temas que são naturalizados como temas do negro, samba, futebol, violência, enfim, a escravidão, etc. Não, você pode ter muito bem um personagem negro que vai tratar de outros assuntos. A mesma coisa diz respeito à Cidade de Deus. Cidade de Deus não é um romance estrito-sense que fala especificamente sobre o negro no Brasil. Cidade de Deus é um romance que fala sobre o Brasil, sobre o Brasil, nos anos 80 e 90, e as discussões que modificam a sociedade brasileira nos anos 80 e 90. É um romance, portanto, universal, porque se trata de literatura. Assume, pode assumir determinadas marcas ou não, mas é uma forma de expressão absolutamente universal. A partir do seu particular, você vai para o universal. A mesma coisa, eu acho que é muito interessante o caso do Ferrescas. Sai Capão Pecado, o próximo livro, Manual Prático do Ódio, já tem uma sofisticação narrativa e de temáticas muito interessante. O Ferres vai procurando publicar contos, crônicas, falando sobre São Paulo, falando sobre a sociedade brasileira, falando sobre o mundo, mas a partir do ângulo dele, do ângulo do sujeito que mora no Capão Redondo, mas, portanto, a partir do seu ângulo, ele consegue observar o entorno. Nesse momento, ele se torna um universal. E o último livro do Ferres, que é Deus foi almoçar, é um livro que não tem as marcas da periferia clássicas, que seriam facilmente identificáveis. Ou seja, ele escapa aquilo que poderia ser uma prisão identitária e que naturaliza o lugar do negro e do periférico na nossa sociedade. Então, essa questão desse estigma da marginalidade como bem simbólico, a gente pode dizer que encerra tanto uma negatividade como uma positividade. Sim. Tem a questão do bem simbólico, como é apropriado disso, como uma marca, como você dizia, porém tem a questão importante que você chama a atenção, que é a possibilidade do que você chama de uma negação da negação. Isso, exatamente. Eu queria que você contasse a questão da negação da negação, que me parece algo fundamental para o teu trabalho. Sim, é assim. A ideia de uma negação da negação é negar aquilo que já é negativo, ou seja, criar um salto emancipatório, criar um salto positivo, a dupla negação levando a uma positividade. Ou seja, a negação inicial é você nasceu negro no Brasil, portanto, você tem uma série de questões históricas sociais que te levam, que te condenariam, digamos assim, entre aspas, a um lugar social naturalizado subalterno. Você nasceu na periferia urbana de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim. E com todos os problemas que uma grande metrópole tem, com todos os problemas que uma periferia associada ao centro, a uma metrópole possui, então esse lugar de negatividade que você nasceu te condenaria a um lugar natural. Bom, quando esses escritores, quando esses autores, quando esses intelectuais negros e periféricos estão dizendo não, se trata da negação daquilo que é negativo. O não através da literatura, o não através do ativismo político, do ativismo cultural, o não através da produção cultural, organizando os seus pares para superar as condições que foram, as condições iniciais, as condições de socialização, principalmente iniciais, que são bastante negativas. Então, é aí que está a ideia de negação da negação. Quer dizer, esse salto, que eu acho que é um salto bastante emancipatório e que se dá através da literatura, que se dá através da produção de consciência por meio da produção literária. E isso acho que é uma coisa que também tem muito a ver com a discussão do meu lugar de produção intelectual, que é o campo das ciências sociais e da sociologia. Majoritariamente, quase todos os críticos que trataram dessas produções da literatura negra quanto da literatura periférica, não por acaso, são sociólogos ou antropólogos, são da área de ciências sociais. Quer dizer, esse caráter emancipatório, esse caráter de discussão histórico-social sobre a sociedade brasileira, tem muito interesse para nós, ciências sociais, para nós, sociólogos, porque mostra, então, que é um sujeito social que está tentando superar as condições de origem negativas da história social brasileira, que tem todas as complicações que todos nós conhecemos. Não por acaso, o pessoal da Escola de Sociologia da USP, Florestan Fernandes, Roger Bastidi, Otaviani, eram frequentadores, conhecedores, amigos e pensaram as associações negras nos anos 40, 50, em seus trabalhos e o caráter emancipatório que tinha o associativismo negro naquela época, principalmente para a discussão da discriminação, do preconceito racial, dos impasses, do pós-abolição. Não por acaso, também, ao longo dos anos 90, 2000, vão surgindo antropólogos e sociólogos que vão discutir a questão da periferia urbana e observar com mais atenção a produção cultural com esse caráter emancipatório. Quer dizer, também esse tema da denegação é negação, tema caro para as ciências sociais, para a sociologia, para a antropologia, para verificar as possibilidades de superar os dilemas da nossa sociedade. Questão dos movimentos, a relação dos escritores com os movimentos sociais, com o ativismo. Isso é algo fundamental para a literatura, para chamar de literatura periférica ou literatura negra, não? Sim. Historicamente, como eu tinha dito no começo da nossa conversa, no final do século XIX para o século XX, existe a produção de uma série de jornais negros, principalmente em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil também, mas focando em São Paulo. Já, por exemplo, em 1915, tem um jornal que se chama O Menelique, que tenta organizar o grupo negro em torno de questões fundamentais para a época. E o Menelique é uma homenagem a um rei, chamado rei Menelique II, que tinha se colocado contra a invasão italiana num país africano. Quer dizer, esse universo de jornais leva à produção de um pequeno grupo de pensadores, de intelectuais negros, que vão organizar depois, a partir dos seus jornais ou com os seus jornais, a imprensa negra, a frente negra brasileira, o Clube Negro de Cultura Social, tudo aqui em São Paulo, no centro da cidade ou naquilo que era considerado, então, um pouco a periferia de São Paulo, próximo ao centro. Isso é uma relação histórica. Até o golpe do Estado Novo, existe a frente negra, por exemplo. Pós-golpe do Estado Novo, existe uma reorganização de intelectuais e associações negras que vão criar novas questões, novas associações. Isso vai até o golpe de 64. Pós-golpe de 64, entre 64 e 1978, por exemplo, aqueles jovens que nasceram nos anos 50 vão tomar contato com os ativistas das décadas de 20, 30, 40, o pessoal que tinha organizado a frente negra, a Associação Cultural do Negro, que ficava aqui em São Paulo e tal, e vão também criar os seus jornais, como Árvore das Palavras, Jor Negro, Negrícia, enfim. Tantos jornais como coletivos de escritores que vão da origem, de um lado, ao movimento negro unificado contra a discriminação racial, MNU, CDR, e que depois se tornou só MNU, ou que vai dar origem a esse coletivo de escritores chamado Quilomboje, que era que tem a sua origem em São Paulo, que é formado por gente que tinha militado nos anos 50, 60, como um escritor chamado Oswaldo de Camargo, ou gente que, e o outro escritor também chamado Eduardo de Oliveira, ou gente que acabou de sair da universidade, ou está ainda na universidade, está estudando, e está tomando contato com esses antigos militantes, com um escritor chamado Luiz Silva Cucci. Quem que vão fundar o Quilomboje, vão fundar inicialmente uma publicação chamada Cadernos Negros, um ano publica contos, outro ano publica poemas, e depois vão se organizar em torno de um coletivo chamado Quilomboje. Essa dimensão da coletividade de um grupo de pensadores, de um grupo de intelectuais, de um grupo de escritores, é historicamente muito importante para a literatura negra. E é muito interessante que isso também ocorreu com a literatura periférica nos anos 90 e 2000. Os saraus que se organizam nas periferias são os saraus que vão dar encontro a produtores de poesia, escritores de contos, escritores de poesia, um público imediato que está ali em torno das mesas ouvindo a declamação, ouvindo a narrativa, então já tem o público receptor, há um grupo de pessoas que está ali observando o que está sendo produzido e querendo discutir, então um grupo de críticos imediatos. Você tem praticamente uma articulação do sistema literário pronta, com as suas devidas proporções. Esses escritores se encontram, formam o seu saraus, esses escritores se encontram, formam pequenas antologias, ou veiculam antologias amplamente, pensam nas possibilidades de empoderar mesmo a periferia através de projetos, de questões, de ações que fiquem na periferia e deem exemplos para as crianças, para os jovens, para modificar aquilo que geralmente no senso comum é associado a uma favela, uma periferia, a uma situação complicada como aquela. Ou seja, essa dimensão da coletividade, essa dimensão do ativismo político, do ativismo cultural, é muito interessante para esses dois grupos e é uma dimensão histórica. O negro sempre se associou, assim como o periférico tem se associado bastante. Mário, eu queria te agradecer pela entrevista, pela gentileza de vir até o Universo para falar do seu trabalho e te parabenizar por ele. Eu que agradeço. Eu li com, e foi uma, posso dizer, uma experiência muito agradável e muito instigante também no que diz respeito a estimular a reflexão. Realmente um trabalho que vai interessar muita gente que pensa as questões da literatura e as questões que extrapolam a isso as relações sociais no Brasil. Muito obrigado e parabéns, Mário. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto